Acabamos de chegar no Cosco aqui de Orlando e hoje vamos gravar para vocês para mostrar como que estão os preços por aqui E aí galerinha, tudo bem? Saudades aí do pessoal Ó gente, aqui uma TV Samsung, 75 polegadas por R$ 799 Essa aí é boa para ver o Neymar metendo gol na Copa Aqui tem uma área bem grande de setor de eletrônicos e os preços deles são bons Mas está bem alto o volume aqui Máquina de lavar e secar da LG Essa aqui é aquele modelo que abre aqui embaixo, sabe? Dá para lavar separado Puxa essa gaveta e pode lavar a roupa aqui ao mesmo tempo que está lavando aqui E ela está custando R$ 1.399 Aqui tem essas duas, acho que elas são até grudadas O conjunto das duas, máquina de lavar e secar da LG também, R$ 2.199 Essa geladeira é legal Essa é uma televisão aqui, você pode colocar, tipo, fica passando coisas, sabe? E ela também é de vidro, ó E tem uma pré-porta Aí tu aperta aqui Tem uma só para bebida Tem só essa parte, ó, é um vidro aqui Deixa eu demonstrar Vai, faz, eu vou demonstrar Aqui temos uma belíssima televisão Aqui, primeira parte Aí fecha e puxa ela inteira Frente, tá? Olha só que legal E esse aqui daí é para guardar os presuntos de queijo Os frios E aqui E a gavetona do freezer Mais uma Olha só Essa R$ 4.099 R$ 4.099 Esses aqui são aqueles colchões que vêm dentro da caixa enrolado, sabe? E quando chega em casa desenrola, tira do saco a vácuo E aí eles vão aumentando de tamanho R$ 239,00 Um full Que é um Full é de solteiro, se eu não me engano E esse aqui Não, aquela ali é um pouquinho maior que é de solteiro Twin é de solteiro, R$ 179,00 E aqui não tem os grandes Mas geralmente Queen e King são R$ 300,00, R$ 400,00 Ó, como esse aqui, ó Esse aqui é um cofre de arma, ó Mostra aqui Para guardar arma, fuzil, no pé Aqui guarda as armas Eu já quebrei ali, mais ou menos Só que no Brasil, sabe para que a gente usar? Eu ia usar para guardar os chocolates que o cofre tu não comer Ah Ó, R$ 599 Para quem gosta de papelaria Olha só Esse pacotão Com R$ 24,00 Bloquinho de post-it Por R$ 16,99 Ó, lá em casa A gente tem uma dúvida Eu e a Elô A gente sempre fica na dúvida e briga sobre isso Porque ela quer essa pistola aqui, ó Esse fuzil E eu prefiro o robozinho Qual que vocês iam escolher? Ah, é verdade Ó, o robozinho Essa marca aqui é melhor, ó Essa marca aqui Tá custando R$ 599 E esse aspirador da Dyson Eu quero comprar Esse aqui é o V10 Ele tá R$ 499 O Cusco tem um setor de móveis Que eu gosto bastante Os móveis parecem ser de boa qualidade, sabe? E tem preço bom também Ó, aqui tem uma cama R$ 499 É cama assim, ó Estofada, sabe? Bem bonita Aqui tem Essa mesinha Que é tipo um balcão Com as poltronas Aí nas mesas Elas já vêm com tomada Já vêm com acesso Ali não dá pra ver Mas aqui do lado Tem vários interruptores Aí se tu coloca um abajur Alguma coisa Não precisa chegar na parede, sabe? Ó, o Dani vai lá buscar comida Na mulherzinha Serve comida lá de graça Pra experimentar E ele vai lá pegar Ó, vamos ver o que que ela vai dar O que que tu ganhou? Eu quero comer carne Ah, sério? Vamos lá em cima de ter carne Aqui no setor de roupa Tem meia Olha só Um pacotão de meia Com seis pares da Adidas Por R$13,49 Aí tem cueca Tem sapato Da fila Da Adidas Tem botinha Essas botas aqui são A prova d'água Pra usar na neve R$25,99 Tem maiô Roupa pra criança Moletom Calça de moletom Da Puma R$14,99 Calça Com bolso Tem várias cores Tem Blusa de moletom Esse aqui é o moletom mais fininho Da Champion R$12,99 E já começaram a vender coisa pra Natal Olha que coisa mais linda Essa árvore Ó, aqui tem só a saia da árvore de metal Por R$64,90 Fica igual esse ali E a árvore Ai, que coisa mais linda Essa aqui Ela vem Na árvore A luzinha de Natal já vem embutida na árvore Sabe? Não precisa colocar E aí ela fica espalhada assim Bem Uniforme R$4,99 Olha como ela é de partinho Que linda Mas é caro, né Olha só Tem as menores também R$100,00 e pouco R$12,99 R$12,99 Eu acho, né Eu sempre mostro nos vídeos Mas é um clássico, né A batedeira da KitchenAid O balde inox R$2,99 Essa pipoqueira aqui Que parece de cinema Olha que coisinha mais linda Da Cozinarte Por R$79,99 Que bonitinha, né Olha só como ela é Muito legal Eu tô de olho nesse jogo aqui São nove peças De potes herméticos Olha aqui Que a gente aperta aqui em cima Pra abrir Pra guardar alimento Olha só que legal Vem uma caixa Com nove peças Por R$69,99 Não é uma coisa barata, né Aí tem esse aqui também Que é pra colocar Cereal, geralmente Coisa que Usa com essa Essa ponta aqui, né Que facilita R$23,99 Olha isso aqui Tamo aqui babando No joguinho de panela Da Tramontina Tá muito bonito Quem conhece lá no Brasil Sabe, conhece esse jogo aqui R$199,00 Olha Jogo com doze peças Fundo triplo Qualidade do Tramontina, né Uma coisa que eu quero vir Comprar aqui no Cusco São as toalhas Olha só R$7,99 A toalha é toda branca Ela é gracinha Parece que tem qualidade bem boa Aí tem de várias cores Tem de outros tamanhos também Essa aqui Que é a maior zona Tá R$13,99 Uma toalha bem grossa Bem grande Olha só elas aqui Na branca Não vou conseguir abrir Mas tem 88cm por 1,70cm Tem uma área bem legal de bebidas aqui De vinho Só não tem pra vender aqui Vodka, essas coisas assim, né Não tem Tiraram Tiraram? Era ali atrás Tinha bastante coisa Agora não tem mais Olha só isso aqui Um vinho R$7,99 Vamos ver O Dani vai mostrar umas coisas mais Interessantes Essa cheia é famosinha no Brasil Ganharia Gosta R$15,69 Tem a Moê Que é a que faz a Xandong Que é a original Mas hoje eu acho que não tem Olha que grande é essa Pois é, só R$1,700 Um litro e meio R$13,00 Eu acho bonita esse tipo de garrafa aqui Bonita Eu gosto R$10,99 Aqui tem a Brute E tem a D&C A Rosé Aquela Xandong Essa Xandong Rosé Geralmente vem Pra esqui Tipo assim E aquela pequenininha, né R$15,60 Olha só que bonitinho Esse aqui É uma caixinha Com seis garrafinhas dessa Nossa Olha só Ele vem até com Parece que Tem várias camadas, sabe São vários tipos de sake A caixinha fechada é assim, ó Só falta Ah, R$49,99 Essa caixa aqui Com seis garrafas Esse aqui é um Pinot Noir da Califórnia É um vinho muito bom R$16,55 E vinho Malbec argentino R$6,89 Mais um vinho aqui Que o Dani gostou bastante É vinho verde de Portugal Casal Garcia Por R$5,99 Esse vinhozinho É muito refrescante Tomar de dia Solzinho Batendo na sacada Mais uma comidinha E ele já vai pegar outra E ele já vai pegar outra O bicho tá comendo o dia inteiro O Dani pediu pra eu mostrar isso aqui Red Bull R$36,99 Um fardinho com 24 latas E aqui o meu cunhadão O Gui Olha o Gui Ele mostra O Gui gosta do Monster 24 latas Só que dá grande Ah, porque essa lata é maior Aqui tem Bang Também Olha só que legal isso aqui Um fardinho De Frappuccino Do Starbucks São 15 garrafinhas de vidro Por R$20,99 Aqui tem outras bebidas Diferentes R$3,99 Uma bebida de coco São 15 garrafinhas Aqui tem Ah, essa marca aqui É famosa aqui Topo Chico É uma água com gás E com sabor, ó De manga, limão Strawberry, guava É goiaba com morango Abacaxi São 24 latas Por R$29,99 O Dani pegou mais uma comidinha Cervejas Ah, não sei qual eu vou mostrar A outra, boa Essa outra R$23,29 R$24,00 Não, R$26,00 Garrafas, né Não, R$24,00 R$24,00 Por R$23,99 E pra se basear De essa aqui Uma Estela Deixa eu ver quantas 24 garrafas de Estela Também Por R$27,89 Aqui tem 28 long E R$350,00 Por R$33,00 28 garrafinhas long Por R$33,00 E aqui a Corona 24 Mas é a Coronita Garrafas É pequena Por R$22,39 E essa cerveja aqui, ó Cerveja muito boa Americana Samuel Adams São 28 garrafas Por R$25,00 A gente vai levar Essa aguinha aqui Custa R$4,19 São 40 garrafas De meio litro Só que ela é de água filtrada Não é água mineral Mas é bem comum aqui A maioria das águas São filtradas Isso aqui é uma coisa Que é muito cara Em Brasília E difícil de achar, né São os pacotinhos De ziplock Custa R$16,39 E vem essa caixa aqui Com Todos esses, ó 52 desse aqui 50 desse 125 desse Mais 120 desse menorzinho O famoso Cereal aqui dos Estados Unidos Aquele coloridinho Que a gente sempre vê no filme É uma caixa Bem grande Olha só o tamanho Da caixa Por R$5,99 Ó, o Dani acabou E me pegou mais um negócio Iogurte agora Iogurte? Já começaram a vender coisas Pra Halloween também Isso aqui é uma Waffer com chocolate suíço Temático Tá custando R$9,99 Vem um pacote desse aqui E aí Olha só o que tem aqui Do lado também É um São umas bombas De chocolate branco Com coco dentro No formato de óleos Vem R$16 Então Custando R$19,99 E aqui tem Sacão Olha o tamanho desse saco Peso de São vários saquinhos De várias balinhas Tem aqueles Stickerzinhos Ácidos Tem aquela Aquela balinha gostosa Skittles Tem haribo Do Ursinho Deixa eu ver Quanto está custando Esse aqui Eu acho que é R$16,99 Mais uma agora Salgada Esse aqui é uma Almondega Boa? Não? Olha só o que tem aqui Pra vender São omeletinhos Prontos já Pra comer Olha só Que diferente Tipo umas panquequinhas Uns omeletinhos fininhos R$9,99 Vem R$8 Olha que lindo Essa embalagem aqui De tiramisu Já vem as porções individuais Os potinhos de sobremesa São R$6 Por R$10,99 Mais um negócio Um sorvetinho Vou comer até com o dedo Aqui tem uma parte de carnes resfriadas Temperadas Lá na cozinha deles Eles fazem os preparos Aqui tem camarão R$13,90 Aqui tem frango Aqui tem frango assado Bandeja de frango R$17,00 Já assado e temperado Olha só Pra eu ter uma ideia Aqui nas carnes Isso aqui são duas alcatras de cordeiro R$32,00 Mas tem seis... Quase quatro quilos Quase quatro quilos Duas alcatras de cordeiro Aqui tem quantas libras? Quase sete libras É, três quilos e meio Quase três quilos e meio Olha os frangos lá Girando Eles vão assando E aqui toda essa parte de carne Esse aqui é o carro do brisket Que eles fazem Que a gente vê É o peixe Essa carne bem tradicional americana Aqui no Brasil não é muito valorizada Esse tipo Que chama... Pô, esqueci Matambre, granito Aqui tem a entrecô Uma bandejona Cara, mas é o filézão de três dedos 50 dólares A carne mais cara que tem aqui É essa aqui Que é o entrecô Aqui tem ele inteiro 186 dólares Aqui já é uma parte que é parecida com o entrecô Mas já não é a mesma carne Um pouco mais pra frente Aqui é o contra filé Já tá um pouco mais barato Aí aqui tem as carninhas Que eles fazem aqui Que é pra aquele churrasco coreano Que é como se fosse... Isso, bem... Tá vendo a lasquinha? Só encosta na chapa quente E já corre Aqui tem medalhão Medalhão de Flaminho Bem grande Tá bonito Um filé mignon inteiro Tá custando 112 É caro Tu tá mostrando muito rápido O pessoal não vai conseguir ver Filé mignon daí Mais bem acabado Olha a diferença da limpeza Esse aqui é um tipo premium Premium de verdura, né? E esse aqui já é um Mais simples Mas é só limpar em casa também Aqui é peça de picanha Vem duas Aqui tem uma E aqui tem a outra Isso aqui as duas Tá custando 38 dólares Duas peças de picanha Isso é 5,99 a libra Vem vendido assim em duas Tu não consegue levar só uma Duas peças Tem várias opções de linguiçinha Aqui tem carne de porco Essa estelona de porco Isso aqui é a barriga É a pancheta, né? Que é pra fazer o bacon Daqui a manta inteira Olha o tamanhão disso Tem 7 quilos 52 dólares Estelinha Olha isso aqui Aquele vongo ali Aquela conchinha Marisco Mas eu não teria coragem De comprar marisco assim Três Três rabos de ostra Não é rabo É cauda, né? 40 dólares Camarão Não tá muito bonito Vieira Resfriado 30 dólares Bastante coisa Aqui tem aquele caranguejo Do Alasca Olha o tamanho disso aqui, cara Olha o meu dedo A perna do bicho Coisa linda Tô custando 77 Caríssimo Salmão Esse aqui É de fazenda, né? Então salmão de cativeiro Esse peixinho aqui fresco Tilápia Brasileiro adora tilápia Aqui também eu não sei que peixe é Salmão normal de cativeiro Esse aqui é truta? Acho que é, né? Eu chamo Branzino Parece truta Aqui tem umas peças de atum Olha que coisa linda que tá De lesão de atum E esse aqui é o salmão selvagem Um pouquinho mais caro Não é tanto, né? Coloca do lado Olha só a diferença de cor de selvagem E aqui também é um selvagem Atletico selvagem Flag E não sei do que que é Aqui tem o setor também De hortifruti, né? De frutas e verduras Só que geralmente são em quantidades maiores Mas tem coisa bem bonita Olha só Esse pacote com pimentão Das três cores Por R$5,79 Aqui tem frutas picadinhas Não é barato Mas é grande Um potão bem grande de fruta Por R$10,99 Lá tem o setor de padaria também Isso aqui é uma coisa bem comum Que eles comem bastante aqui Eles fazem isso nas festas Olha só o tamanho da bandeja Não me convido para essa festa Aí vem um molhinho ali no meio E todos esses vegetais E as pessoas vão molhando Pega o vegetalzinho Molha no molho E tá Esse aqui é o croissant Pra quem me acompanha no Instagram Sabe que eu sempre mostro R$5,99 Vem essa caixona aqui Com 12 croissants Dos grandes R$5,99 Aqui dentro é uma câmera fria Tem várias dentro aqui do mercado Que ficam os produtos resfriados Então aqui tem legumes Tem milho Tem cogumelo R$3,88 Essa bandeja aqui de cogumelo Nossa, tá um preço muito bom, hein Aqui tem do Baby Bella Que é Esse cogumelo aqui, ó R$5,99 E aí tem Bastante coisa Tem uva Tem aspargos Isso aqui também é uma coisa Que é bem barata aqui Olha o tamanho desse saco de aspargos São Tem um quilo De aspargos Por R$6,99 Como que é o nome disso Rambutan Se chama aqui Dentro dele Olha que coisa linda Tem tipo uma sementinha Que lembra aquela mangostinha por dentro Quase o mesmo gosto da mangostinha Que é aquela roxinha É branca Mas dentro É tipo uma sementa Nessa linha Do chupa a sementa Que lindo, cara Muito bonito Parece um ouriço, né 7,49 Olha o que que tem aqui Da Lindit Aquele calendário do advento Ó R$17,89 Já no tema do Natal Isso aqui é muito legal A gente vai abrindo Cada casinha dessa Tipo É uma contagem regressiva Pro Natal Então são 24 quadradinhos A gente vai abrindo um por dia E dentro deles Vem surpresinhas Vem chocolatinhos Esses aqui Provavelmente devem ser vários Ah Aqui atrás tem O que que vem Cada buraquinho daquele Vem um chocolatinho diferente Muito legal E aí vem Desenhinhos também Para as crianças E isso várias marcas fazem Então já estão começando a vender Bem legal Isso aqui também É uma coisa bem tradicional Aqui dos Estados Unidos São as gingerbread Só que A casinha, sabe De gingerbread Que são essas Bolachinhas de gengibre E aí Vem as casinhas Vem Vem as bolachas Já no formato Vem Vários É Confetinhos e coisa E também vem Esse creminho aqui Que ele fica duro De açúcar Que é para as crianças Decorarem Então Compra essa caixa Vem o kitzinho E aí a criança pode montar E decorar a casinha Do jeito que ela quiser Ó Tá 13,69 Para a criançada Olha só 48 potinhos Com slime Por 13,99 Aqui tem Lego Eu amo Lego Olha só Essas casinhas 54 34 Dependendo da Da caixa Esses outros Legos aqui Tem Lego Do Harry Potter Que coisa mais linda Aqui Tal do Harry Mas não tem preço Olha só Lego de carro Também Star Wars Ó Lego Star Wars Lego do Super Mario 48,99 Isso aqui é uma coisa Que a gente começou a comer Faz pouco tempo São aquelas algas Acho que se chama Nuri Que é aquela Alguinha E ela já vem Em porções Assim ó Eles vêm em pacotinho Com várias folhinhas Dessa dentro E aí Isso aqui é um pacotão Ó Por 7,59 Dessa Alba Dá pra comer ela pura Ou pegar com arroz Salmão Essas coisas ó Aqui também De outras marcas Pacotões bem grandes ó Isso aqui 7,59 Ó Isso aqui O povo que adora No Brasil Eu adoro Olha só Um baldão São 3 quilos De Nutella Por 19,99 Eles comem muita Manteiga de amendoim Mas aqui também tem Manteiga de amendoim Em pó 12,99 E eu quero mostrar Essa bolachinha aqui ó Biscoff 7,99 Que pesado Isso aqui Vem 1 quilo só Eu achei que tinha mais Essa bolachinha Bem gostosa 7,99 Uma coisa que eles comem Bastante aqui também Que é bem gostoso Ó 10,49 Esse bote aqui Desse tamanho São Pretzels Recheados Com manteiga de amendoim Então é um salgadinho Por fora Com a manteiga de amendoim Por dentro Bem gostoso E pra quem gosta De pitota Eu não consigo nem mostrar Inteiro o saco Aqui no vidro No vídeo De tão grande 5,99 Os amantes De Pringles 36 latas Daquela lata pequena De Pringles Por 20,49 Olha só O que eu queria mostrar Aqui É O gilete Tudo isso aqui Por 9,99 Dove 3 potes grandes 16 Aqui toda essa parte De farmácia Álcool 70 Aqui tem vários tipos De pomada Aparelhinho Termômetro Termômetro Digital 19,99 Só que isso aqui A gente não fuma Né? Mas é um cigarrinho De nicotina Pra quem Precisa Tá parando De fumar Só precisa Da nicotina Aí a pessoa Masca o chicletinho Tem assim também 60 dólares Pra R$1,5 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 E aqui tem várias coisas Aqui dentro também tem farmácia Tem produto pro cabelo Cetafil Vitamina Olha só Olha só o que o Daniel achou Aqui que legal Uma caixa De primeiros socorros Desse tamanho Vem 375 Itens E aqui dentro São vários Sachezinhos Com lencinhos Com Temgase Band-Aid Cotonete Vários Remedinhos Também Ó Álcool Bem legal E tá R$23,99 Olha só isso aqui Lip Balm Daquela marca EOS E ó Que é esses aqui Lembra que ficou bem famoso Esse tipo de Lip Balm Bolinha Aqui Todos esses Por R$14,99 Meu Deus Muito barato Amém E aí 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 Olha só que bonita Meu irmão quase não gosta Olha que boa cara bem Bem quente E ao mesmo tempo Bem gostosa assim, confortável Agora olha o preço R$32,99 a jaqueta Aqui no Cusco tem uma lanchonete O Dani tá lá esperando pra pedir E aí dá pra pedir Cachorro quente por R$1,50 Refrigerante, sorvete Milkshake, pizza Aí é só comprar e pedir ali É bem baratinho, pra quem for membro do Cusco Pode comprar Gente, só pra acrescentar um negócio Pra quem não sabe como funciona O Cusco É um supermercado Que precisa ser membro Tem que ter um cartãozinho Meu cartão agora tá dentro da bolsa Mas tem que ter um cartão É uma De membro E aí a gente paga anualmente R$60 Pra mim e pro Dani É o valor pros dois Tem outros planos, né? Cada um tem o seu cartão A gente pegou o mais barato Esse é o mais básico Mas dá direito a acesso Ao supermercado durante um ano E aí tem várias promoções no site Ganha gift card Enfim Mas só pra que vocês entendam Que pra vir e pra poder entrar Também no supermercado Não dá pra entrar sem o cartãozinho A gente tem que apresentar Na hora que entra E na hora que paga também no caixa Passa primeiro o cartão do membro E depois paga a compra normal Eu acho que entrar até dá Pra ir e caminhar Mas eles sempre me pedem É, mas Hoje eu mostro Mas dá, dá pra entrar Qualquer cartãozinho Talvez tu mostre um cartão parecido Lá tu entra Pra te visitar Isso, mas não vai conseguir pagar É, na hora de pagar Precisa ter o cartão É, na hora de pagar Nossas compras de hoje Foram bem pouquinhas coisas A gente só comprou Ovos orgânicos Os dois vinhos Abacaxi Essa caixinha com quatro manteigas Esse potão de maionese E a água E o total Deu Quarenta e três dólares E sessenta centavos E outra coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Que é legal Que aqui O Cusco Também tem Um posto de gasolina A gente abasteceu Ali hoje A gasolina É bem mais barata E pra quem for Afiliado Pode Abastecer o carro lá Essa aqui é a notinha Do nosso abastecimento De hoje Foram dezesseis galões De gasolina A gente pagou Três dólares E dezessete centavos O galão E pra encher O tanque Custou cinquenta e um dólares E treze centavos Dá oitenta e sete centavos Mais ou menos Por litro de gasolina Aqui no No posto do Cusco Compras feitas Vídeo gravado Vai encher Vai encher Cheio de tanto comer Cada hora que eu olhava O Dani tava lá dentro Comendo um negocinho E Mas é uma maneira boa De provar Porque são coisas Que ali nesse mercado A gente costuma falar A gente não vai muito Porque tu pega muito Caixa grande Tudo coisa grande Só pra nós dois Às vezes não compensa Pega e estraga E aí tu experimenta Enfim E Orlando já tá chovendo Vou gravar um pouquinho Da estrada aqui pra vocês Espero que tenham gostado Do vídeo A gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau